Beleza senhores, eu sou William Ruff, hoje vou falar sobre as novidades que vão estar chegando aí no canal em 2020, beleza? Bora ver isso? Mas antes de começarmos, já quero convidar você a deixar o seu like aqui, vocês sabem como é que funciona, isso ajuda bastante na divulgação e na relevância do vídeo. Assiste o conteúdo até o fim para poder entender o argumento, ok? Muita gente assiste só uma parte do vídeo e aí já tira suas conclusões, não seja esse cara, veja até o fim e aí você vai poder concordar ou discordar com propriedade, ok? Caso seja novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho e tal, faz essas coisas aí, sabe como é que funciona, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos e tem muita coisa chegando por aí, beleza? Recado dado, vamos que vamos então. Então pessoal, finalmente 2020 chegou, para quem já não aguentava mais 2019, aliás foi um ano bem tenso mesmo, mas agora começa aí uma nova década e novas esperanças, né? Elas se renovam e tudo mais, a gente sabe como é que funciona, eu sei que isso aí é meio discurso político, mas no fim das contas é uma grande verdade, né? Eu já desejei aí feliz ano novo a todo mundo, mas eu desejo mais uma vez um excelente 2020 a todos, porque realmente eu estou apostando bastante nesse ano, eu acho que vai ser um ano inesquecível, positivamente, claro, né? Vai ser um ano inesquecível para muita gente e eu vou trabalhar para que esse ano também seja um grande ano aqui para o canal, não é verdade? É importante lembrar que o ano passado já foi um ano de muitas vitórias por aqui, né? Basta a gente lembrar que mais ou menos nessa data, no ano passado, né? Esse canal aqui tinha pouco mais de 1.800 inscritos, então em 2019 o conteúdo conseguiu sim alcançar muito mais pessoas, né? E muito disso agradeço principalmente a vocês por compartilharem o conteúdo. Lógico que eu sempre me esforço bastante para poder trazer um conteúdo de qualidade, mas não ia adiantar nada se esse conteúdo não chegasse às pessoas. Por isso eu sempre peço que compartilhem, porque dessa forma o canal continua crescendo e isso logicamente vai motivar bastante o produtor de conteúdo que vos fala. Mas vamos lá, vamos falar sobre as tais mudanças. Aliás, eu nem chamaria de mudanças, né? Na verdade serão mais assim adições. Como vocês sabem, eu tenho dado um foco bem grande em Ghost Recon nos últimos meses. Na verdade, 2019 foi o ano de Ghost Recon aqui no canal. Eu fiz muitas gameplays, fiz lives, enfim, fez muito conteúdo, tanto no Wildlands como no Breakpoint. E eu pretendo trazer outros Ghost Recon também, como Future Soldier e outros mais antigos. Mas no momento a questão é, eu não tenho PC Gamer, ok? Apenas o PS4. Então esse é o impedimento momentâneo. Mas logo logo ele deve estar chegando aí e eu vou poder expandir ainda mais o leque de games que eu trago aqui para o canal. Essa é a minha intenção, na verdade. E aí falando em expandir, acho que essa é a palavra-chave para esse ano, né? Eu postei pouco mais de 130 vídeos o ano passado e esse ano eu quero bater no mínimo a marca dos 200 vídeos. Quer dizer, a minha vontade realmente era de trazer vídeos diários por aqui, né? Mas infelizmente, como vocês sabem, esse projeto ele ainda é muito pequeno. Ele tem um retorno financeiro muito baixo. Então eu acho que o sonho de qualquer produtor de conteúdo é viver única e exclusivamente disso. Mas também a gente sabe que isso é muito difícil, principalmente para canais como esse aqui que focam na qualidade do conteúdo e não necessariamente nas tretas com canais maiores e nos clickbaits. Se eu focasse nesse tipo de conteúdo, com certeza eu teria no mínimo o triplo de visualizações e de inscritos aqui. Mas eu prefiro crescer mais lentamente, prefiro crescer da forma como eu acho que é certo, que é correto crescer, dependendo única e exclusivamente do próprio esforço e não de ficar fazendo escada em canais maiores ou até em canais menores também. Ficar batendo em um ou outro, chamando treta ou criando inúmeros clickbaits para poder atrair a atenção dos desavisados, né? Então é assim que eu preferi seguir a minha carreira na produção de conteúdo. Agora voltando aí a questão da expansão, que eu tinha dito agora há pouco. Esse ano por aqui teremos, além de mais vídeos, teremos também um número maior de games, ok? Games como Metal Gear, Splinter Cell, Sniper Elite, Socom, Arma 3 e vários outros, né? Vão dar as caras por aqui logo, logo. Claro que teremos também The Last of Us 2, Ghost of Tsushima e por aí vai. Afinal de contas, esse canal é focado em games stealth, não é verdade? Então eles estarão aqui sim. Mas se você acompanha esse canal, você sabe que ele não é feito apenas de gameplays. Lógico que as gameplays por aqui são carro-chefe, né? Gameplays em stealth, sem HUD, jogando de forma tática, tanto solo como em co-op, né? É o tipo de conteúdo que é o diferencial desse canal. Eu sempre busco o realismo nas gameplays, nos games e tal. Sempre procuro jogar dessa forma, porque é como eu acho que é mais interessante. É o que eu curto e é o conteúdo que eu trago e muita gente gosta. Mas eu também trago vídeos de opinião. Trago sempre a minha visão sobre os assuntos que são mais debatidos pela comunidade. Ultimamente esses vídeos de opinião, eles também têm sido focados em Ghost Recon, porque é um conteúdo que eu venho focando nos últimos meses, como eu já disse. Só que isso será expandido. Inicialmente, esse formato de vídeo servia só para preencher as lacunas entre uma gameplay e outra. Mas no último ano, eles ganharam bastante aceitação por aqui. E eu também pretendo expandir, inclusive com base nos comentários que eu recebo nesses vídeos. Tem muita gente que fala, pô, você poderia falar sobre questão tal, sobre polêmica tal, sobre tal coisa que aconteceu, enfim. Que também está relacionado a games, porém não necessariamente estão inseridos na questão dos games stealth, né? Então agora, vamos expandir um pouco mais o leque. E aí, deixa eu dizer, muita gente não sabe, mas eu não jogo só games desse tipo que eu posto aqui. Eu jogo muitas outras coisas, quando eu tenho tempo, claro, né? Mas principalmente games de sobrevivência, games de aventura, games de luta, enfim, até alguns de esporte, de vez em quando eu jogo. Não só sozinho, mas com amigos ou com minha filha e tudo mais. Lembrando que eu não pretendo trazer essas gameplays pra cá, ok? Eu pretendo trazer apenas opinião sobre uma ou outra coisa que acontecer e que estiver também ligada de alguma forma ao tema do canal. Também não vou trazer, sei lá, atualização do Fortnite, sei lá, campeonato de Free Fight. Não, não é assim, entendeu? Serão sempre opiniões sobre temas que de alguma forma estão ligados aos temas daqui do canal, sobre os jogos que eu jogo aqui no canal e tal. Então, de uma forma ou de outra, vai estar tudo sempre interligado. Vocês vão ficar preocupados em relação a isso, ok? Aí, um bom exemplo que eu posso dar é em relação ao Stadia, por exemplo. Tanto no lançamento do Stadia, no anúncio, no caso, do Stadia, como no lançamento. Eu tinha opiniões que eu acho que poderiam, inclusive, contribuir com a comunidade, né? Eu tinha muitas opiniões a respeito. Tinha o meu posicionamento. E eu acabei não trazendo esse conteúdo aqui para o canal. Acabei até comentando em outros canais, né? Que eu entrei em alguma live e tal, alguma coisa do tipo. Comentei a respeito, deixei a minha opinião lá. Mas aqui mesmo eu não trouxe esse conteúdo exatamente por achar que não tinha muito a ver, digamos assim, com o conteúdo aqui. Só que hoje a comunidade está se expandindo. O que inicialmente era uma comunidade apenas de gamers stealth, digamos assim. Gamers que curtem isso. Hoje é uma comunidade um pouco maior. Tem pessoas que não só curtem os games stealth, mas que gostam de outras coisas também, né? Que estão inseridas nesse mercado de uma forma ou de outra. E mesmo que seja só o cara que curte os games stealth, o cara também está ligado a novas tecnologias e tudo mais. Então é interessante. Eu estive pensando nesse final de ano sobre isso. E como eu disse, juntamente com o apoio dos comentários que eu sempre pesco aí nesses vídeos, com o pessoal pedindo opinião sobre outros temas que não necessariamente os que eu trago aqui, eu decidi expandir um pouco mais essa sessão de opiniões, né? Trazer opiniões sobre outros temas, mas que também vão estar dentro do mercado gamer. Ok? Então é isso, pessoal. O que é que vocês acham? 2020 vai ser aqui o ano da expansão, né? Mais games, mais vídeos, mais opiniões. Se vocês tiverem outras ideias para algum outro tipo de formato de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui, como análises, por exemplo, sei lá, lives, ou qualquer outro tipo de formato que vocês já viram por aí e que acha que se encaixaria bem, né? Nos formatos que eu trago por aqui. Então, comenta aí. Traz essas sugestões aí que eu vou analisar com muito carinho. Beleza? A gameplay que você está vendo ao fundo aqui é desse vídeo. E se você não viu ainda, eu recomendo que veja, porque ficou muito bom, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro e você vai ganhar alguns benefícios bem interessantes aqui no canal. Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa família. Lembrando que eu vou fazer um recrutamento para um novo squad, né? E esse novo squad que eu vou montar vai ser apenas para os membros, ok? Já fiz outros com a audiência daqui, né? Com os inscritos e tal. Esse especificamente vai ser só para os membros. Então, quem tiver interesse, fica aí a dica. Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4.